A entrevista com o meio atacante João Lucas, ele que fez a estreia com a camisa do Botafogo no duelo contra o São Bernardo no último domingo, quando o Botafogo venceu por 1x0. Ô João, você está no elenco desde o início da temporada, teve sua oportunidade entrando no decorrer da partida contra o São Bernardo, já se sente em plenas condições se for escalado como titular nos próximos jogos? Fico feliz pela estreia, me senti muito bem em campo, com certeza a expectativa do jogador é sempre em jogar, então eu acredito que desde o início eu sempre estive preparado e acredito também que a todo momento eu vou estar à disposição do nosso treinador para poder desempenhar o meu melhor. Ô João, a vitória do Botafogo sobre o São Bernardo, o Botafogo chegou a 15 pontos e agora entrou de vez na briga pela classificação, você vê desse modo também, e o foco de vocês agora é na classificação para a esporte final do Campeonato Paulista? É, com certeza. Jogo importante, né, contra o Red Bull, e sabemos que essa semana também está sendo muito boa em termos de poder corrigir alguns tipos de erros e dar continuidade no bom trabalho também que está vindo sendo feito e acredito que é um jogo que vai nos condicionar a buscar ainda mais a classificação. Ô João, você citou aí da semana de trabalho, desde quando começou o Campeonato Paulista no dia 25 de janeiro, né, o Botafogo sempre está jogando, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, né, e agora tem uma semana de trabalho. Qual a importância para vocês, atletas, em termos de recuperação e em termos também de jogo? Cara, como eu falei, né, volto a frisar, é a semana importante, é uma semana boa em termos de corrigir erros, de melhorar ainda mais aquilo que a gente vem efetuando bem, e é a semana decisiva, né, cara, a gente, não somente eu, mas todo o grupo, efetizou bem que a gente quer uma semana de decisão, cada semana que passa é uma semana de decisão para buscar os nossos objetivos dentro da competição. E aí E aí E aí